Três melhores plantas de proteção pra você ter na tua casa. A primeira plantinha, vou colocar até a foto aqui na tela pra vocês. Ó, então essa primeira plantinha, essa plantinha, já vou falar o nome dela, mas ela age pra purificar o ar, ela absorve os odores e inclusive a fumaça, gente. Então pra quem tem gente em casa que fuma, ou a pessoa mesmo que fuma, você pode purificar, diminuir a influência disso, dos odores ou da fumaça na casa de vocês, purificando o ar de vocês com essa plantinha. Ela regula os níveis de oxigênio, vocês encontram pelo nome de clorofito. Claro que as plantinhas, às vezes, elas têm um nome mais científico, e daí dependendo da região também muda os nomes, né? Mas por clorofito vocês encontram essa planta, e ela é ótima pra regular os níveis de oxigênio de um ambiente, e isso também faz as pessoas melhorarem o sono. Então quem tem dificuldade pra dormir, pode tá aí uma alternativa pra vocês conseguirem dormir melhor, que é a clorofito. A segunda plantinha que ajuda a proteger a energia da sua casa é essa, aqui ó, deixa eu mudar aqui pra vocês, escolher outra, né? Essa é a lavanda, e ela também é uma planta que protege a energia da sua casa, porque ela faz uma limpeza energética do espaço. Lavanda ou alfazema também, tá? Então ela protege a energia, né? Ela faz uma limpeza energética, e é ótima pra proteção contra inveja, proteção contra olho gordo, proteção contra energias ruins. Então pessoas que costumam receber outras visitas em casa, ou até muitas vezes também o que aconteceu agora nesse período de pandemia, né? Muitas pessoas acabaram trazendo trabalho pra dentro de casa. Às vezes, né, tinha uma loja, e aí, né, por causa da questão de aluguel, e da gente ter mudado toda a nossa rotina, toda a nossa vida, muitas pessoas ou abriram um negócio dentro de casa, ou trouxeram um negócio que era fora, trouxeram pra dentro de casa. E aí, com isso, tem que receber clientes na casa, né, ou alguma parte da casa. Então ter a lavanda, ou até mesmo num ambiente comercial, muitas de vocês, eu sei que tem loja, tem salão de beleza, tem escritório. Se vocês recebem outras pessoas, vocês podem estar usando essa plantinha, que além de linda, além de decorar, além dela ter a cor da energia da área, da prosperidade, né, já pode fazer uma ativação e uma proteção energética também, juntas, ela também protege contra inveja, protege contra olho gordo, e protege contra energias ruins. Então, uma plantinha que vai proteger a energia da casa de vocês. Terceira plantinha, o lírio da paz. O lírio da paz, ele também protege as energias, e é ótima, excelente pra quem trabalha muito tempo no computador. Trabalha no computador, por quê? Ele limpa as energias das ondas eletromagnéticas que vêm dos celulares, dos eletroeletrônicos, né, dos computadores. Então, se você trabalha também muito tempo no celular, ou fica muito tempo no celular, jogando Candy Crush, mandando figurinha pros outros no WhatsApp, né, então você também, ou assistindo live no Instagram, Então, o lírio da paz, ele transmuta as energias. Então, ele purifica o nosso ar, ajuda no equilíbrio do ambiente, atrai a pureza, a paz pro ambiente, né, principalmente pela cor dele, pela conotação que essa cor tem, principalmente aqui pro Ocidente. E, além disso, ele limpa as ondas eletromagnéticas. E tem mais uma coisa excelente dessa plantinha, que, assim, ó, pra mim, é o top dos tops. ele combate pensamentos ruins. Então, aquelas pessoas que tendem a ser muito negativas, ou convivem em casa com pessoas que são muito negativas, às vezes teu marido é muito negativo, ou a tua filha, ou teu filho, ou pessoas que moram, ou convivem muito na sua casa, essa plantinha, ela transmuta a energia, inclusive nisso, de purificar os nossos pensamentos, equilibrar os pensamentos, combater os pensamentos ruins. Então, ajuda também nisso. Por isso que eu sempre falo pra vocês, quando vocês falam, ah, meu Deus, mas eu queria harmonizar minha casa, mas meu marido não me ajuda. Ah, eu queria harmonizar minha casa, mas a minha filha só fala coisa negativa. Ah, eu queria vibrar no positivo pra mudar a energia da nossa casa também, né, como complemento de toda a harmonização. Também mudar os meus pensamentos, pensar mais positivo. Mas do que adianta se o meu marido é negativo, a minha filha é negativa? É justamente a harmonização do ambiente que vai fazer essas pessoas mudarem o padrão de vibração delas. Tudo que tem vida, vibra. E essa vibração interfere na energia dos ambientes e das pessoas. Então, se o teu marido, se o teu filho, se a tua filha, se a tua mãe, se qualquer pessoa da sua casa vibra no negativo, você vai fazer o quê? Você vai mudar o padrão de vibração das energias da sua casa. E aí, isso vai começar a interferir na vibração dessas pessoas. Então, se você tem alguém negativo dentro de casa e isso te incomoda, se as pessoas da sua casa não te ajudam e isso te incomoda, se você não tem apoio, não tem diálogo, se tem muita briga dentro de casa e isso te incomoda, é justamente a harmonização da sua casa que vai mudar esse padrão de vibração da sua casa e, consequentemente, todos ao seu redor. Não é, porque eu estou harmonizando a minha casa, é a minha energia que vai mudar. Não, é a energia de todo mundo que convive nesse espaço. Então, para Pensamentos Ruins, está aí uma ótima amiga. Essa planta, ela é muito boa também para você ter dentro do banheiro. Claro que depende também da quantidade de luz e da umidade do banheiro. Alguns banheiros ela vai, alguns banheiros ela não vai. Tem que fazer o teste, tá? Você coloca lá e vê se ela vai. Alguns banheiros ela vai muito bem. Mas se no teu banheiro for possível, pela luminosidade, pela umidade dele, ela for possível, né, ter essa planta é muito boa para você ter ela dentro do banheiro. Se não der para colocar dentro do banheiro, você pode colocar ela na sala, você pode colocar ela no ambiente social da tua casa, né? Você pode colocar ela próximo da tua estação de trabalho, se você trabalha no computador. Se você mexe muito no celular e você mexe muito no celular na tua sala, você pode, por exemplo, colocá-la na sala. Sabendo que essa planta transmuta energias e protege contra as ondas eletromagnéticas, qual é o local da minha casa que eu mais fico mexendo no celular? Qual é o local da minha casa que eu mais fico mexendo no computador? Ah, é na sala. Ah, é na cozinha. Ah, é na sala de jantar. Então, você vai colocar essa planta onde faz sentido para você. Ah, é na sala de jantar. 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 A CIDADE NO BRASIL